Já tá gravando? É claro! Então, o crescimento de células é algo que é muito engraçado porque quando você vê assim, você já tá com algumas células. Você começa a liderar uma célula e as coisas vão acontecendo, vão passando muito rápido, vão chegando novas pessoas e quando você olha, você já vê, caramba, já tem 30, 40, 50, 60 pessoas debaixo das minhas células e você vai sentindo uma responsabilidade muito grande. E ao mesmo tempo, durante a semana acontecem várias células e novas histórias, novas pessoas, chegando novos visitantes e toda semana é um processo que não para, né? É verdade. Eu não sei se vocês lembram de cada pessoa que entrou na célula, né? Não. Eu lembro de pessoas que chegaram assim, tímidas, bem tímidas mesmo e de repente, cara, hoje estão vendo uns monstros, sabe? Pessoas que estão fazendo algo inacreditável. Uma coisa assim que é bem legal também de observar é quando a pessoa chega na nossa célula, ela ainda tá ali só como visitante, aí se batiza, aí começa a querer servir, aí começa a andar muito com você na igreja e depois de um tempo que você vê que ela tá ali tão independente, ela já tá meio que caminhando com as próprias pernas e você fica assim só admirando, sabe? Ela servindo a Deus apaixonada. E isso, cara, não tem dinheiro que pague, sabe? A felicidade de você ver a você, que você cuidou, que você amou, percebeu ela, tirou os carrapinhos, como o próprio Josué fala, e depois ela tá ali, sabe? O desejo é que cada pessoa, cada liderado se torne, na verdade, melhor do que a gente, né? Que vai muito além da gente. Mas o que a Aline falou, eu acho perfeito. Eu até lembrei de um líder meu que quando ele chegou na célula, na época, ele chegou e falou assim, pô, isso aqui que é célula, entendeu? Tipo, ele gostou da interação, da troca de conhecimento dentro de uma célula. E hoje ele é um líder, assim, sem palavras pra descrever. Como você falou, assim, um monstro dentro da visão. Se tem alguém aí que, de repente, pode estar assistindo o vídeo e, de repente, passou por essa situação também, que a gente tava falando de célula com pouca gente, ou se ela até que fechou, que carregue isso, né? Porque se a gente, como líder, não tiver essa... é isso dentro do nosso coração, que mesmo nos momentos de dificuldade, Deus está conosco, Deus está com a gente, é muito difícil você liderar. Você só liderar quando tudo tá ocorrendo bem. E o líder, ele tem que saber lidar quando tudo tá ocorrendo bem, principalmente quando tudo tá ocorrendo mal. Tá nesse negócio de família incrível, porque eu lembro que lá no início, quando só ia duas pessoas, eu e mais uma pessoa pra célula, que era o Felipe Aragão. E aí eu lembro que eu olhava pra ele e falava assim, cara, não vai dar certo. Vamos fechar a célula, não tem mais jeito. E ele ficava assim, mano, vamos orar. Vai dar certo. Vai dar certo. E eu ficava tipo, cara, não aguento mais, eu tô desanimada, não vai dar certo. E ele louco, não sei o que. Daquele jeito, sério, sou muito grato a Deus pelo amor do Felipe. Eu acho que cada líder de cérebro precisa entender que ele foi, ele foi chamado pelo Senhor pra mudar o Brasil. Você foi chamado pra mudar o Brasil. As esferas sociais. É, espero que esse bate-papo tenha contribuído aí com vocês. Deus abençoe. E a gente não faz isso aqui porque a gente também quer te motivar, a gente quer que a tua célula seja sadia também. Eu tenho certeza que Deus tá no controle de tudo e ele vai te capacitar. Né, gente? Não desistam das pessoas. Não desistam. Não mesmo. E se você tem o sonho de liderar uma célula, cara, a gente te desafia ainda esse ano, você é líder de célula e gerar outras células saudáveis e filhos espirituais vão ser imprimos. Você não vai ser. Vamos desistir o potencial. É. Isso aí. Uh! É, só pra finalizar, minha célula no recreio, 8 horas de terça-feira.